As construções, todos soldados, amados... Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Faz muitos anos que essa avenida não está cheia de uma manifestação igual a essa. E quem trouxe esse pessoal da rua foram os bombeiros que estão ganhando a miséria de 900 reais por mês. Esse protesto é para ter salários dignos, salários decentes que permitam ao bombeiro, ao trabalhador do setor de bombeiros viver com a sua família, com seus filhos. Mas não é só os bombeiros que estão aqui. Estão aqui os profissionais da educação que também são condenados, igual os bombeiros, a trabalhar em dois, três empregos. Por que trabalham em dois, três empregos, bombeiros? Por que os professores? Por que a polícia civil e até a polícia militar têm que trabalhar em dois, três empregos? Porque o salário é uma vergonha! O salário é uma miséria! Vamos acabar com essa miséria! Hoje essa avenida está cheia, a praia está quase vazia. Nunca se viu isso nos últimos 20 anos. Vocês que trouxeram, parabéns a vocês! Até a vitória, queremos o Rio de Janeiro com salários decentes para bombeiros, professores, polícia civil, polícia militar, trabalhadores da saúde, para todo morador do Rio de Janeiro. E não é só salário, é salário, é educação, é a saúde, é uma moradia decente. Viva a luta do Rio de Janeiro, seremos um exemplo para o Brasil todo! Viva a luta dos bombeiros, dos professores, de todos os trabalhadores juntos!